O Xeré hoje, vivendo o ato de posse do União Brasil, União Brasil, partido que está aliado ao grupo do prefeito Unido Banco. Esse momento hoje, Diário Vale do Ceará. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Rádio Vale do Ceará. Boa tarde, Diário Vale do Ceará. Boa tarde, Wellington Freitas. Sempre uma satisfação e sempre lhe agradecendo a oportunidade de poder falar à nossa população através do teu veículo. Dizer assim, a maturidade política do Xeré é o que tem que ser ressaltada nesse instante. Na verdade, quando a gente tem essa possibilidade desse grande número de partidos juntos em prol de um único projeto, isso demonstra que estamos todos muito maduros, estamos todos muito preparados para que se sobreponham todos os outros aspectos da política e que a gente possa caminhar todos em prol de um único projeto. Um projeto que pense no que será cada vez mais desenvolvido, cada vez mais próspero e cada vez mais cuidando do nosso povo. Tonho do Banco, com esse partido, União Brasil, o PT do senhor, mais quantos fazem parte hoje do arco de aliança da sua base? São quatro outros partidos. União Brasil, o Podemos, o PSB, o Republicanos e mais o PT. E dentre todos esses partidos, todos eles conseguirão apresentar os 16 números de pré-candidatos a vereador? Não, o que será o limite são 12. Nós temos 11 na Câmara, nosso limite é 1 a mais, são 12. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de alguns apresentarem os 12, outros apresentarem 10, mas sempre nessa média aí. São cinco partidos, teremos talvez aí provavelmente uns 45 candidatos, talvez isso, 40 candidatos, alguma coisa nessa ordem. O senhor avalia essa eleição para 2024, principalmente para o Legislativo? Esse monte de candidatos, digamos, da situação ainda vai ter os da oposição? Sim, é sempre importante colocar à disposição do povo nomes já experimentados e nomes novos. É preciso a gente entender que a política tem que passar por renovação, ela tem que contar sempre com a possibilidade de novas ideias. O refrescamento da política é vital para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais evoluída. Então eu entendo que é importante que a gente tenha uma Câmara que possa evoluir. Aqui nós temos uma Câmara que nós já temos praticamente 30% da nossa Câmara composta por mulheres. Em alguns municípios do Vale nós não temos essa composição. Então o nosso povo tem votado bem, tem procurado fazer uma votação plural, tem procurado fazer uma representação plural na Câmara. Com relação à gestão, como é que está a gestão, início de 2024, propostas, projetos que o senhor tem implementado, digamos assim, com recursos próprios e os do governo, como é que está o andamento? Bem, ao final do ano passado nós tivemos algumas dificuldades com relação à FPM. O FPM teve uma ligeira queda, onde houve uma recomposição e a gente teve que fazer um freio para que não tivéssemos dificuldade dos pagamentos gerais da Prefeitura. Primamos muito pelo pagamento em dia da Prefeitura. Então tivemos que fazer alguns ajustes, alguns freios de arrumação. Nós temos muitas obras sendo iniciadas, sendo concluídas, convênios com o governo do Estado e procurando sempre primar pelas aplicações. O município de Xeré aplica mais de 30% em saúde, quando o mínimo constitucional é 15%. E isso se reflete na qualidade de cuidado com o povo. E isso é que importa para a gente. Na verdade, o bom da gestão é se preocupar em cuidar bem do povo. Deixando as suas considerações, prefeito. É só agradecer para o espaço que você sempre abre. Fica quando é o ato do PT aqui para essa eleição. Bem, agora a gente vai verificar quando é que nós vamos fazer, porque eu acredito que isso ainda não está planejado. Esse planejamento foi do Samuel, na verdade, um planejamento exclusivo. Já fizemos uma outra reunião com os pré-candidatos, mas isso foi só uma reunião com pré-candidatos. Não houve uma convocação à população. Obrigado, prefeito. Obrigado a você, Ivano. Obrigado, prefeito. Obrigado. Obrigado.